Música 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 Joga pra frente, joga pra trás, desse jeito doente é demais Joga pra frente, joga pra trás, desce e sobe e se contrai Joga pra frente, joga pra trás, desse jeito doente é demais Joga pra frente, joga pra trás, desce e sobe e se contrai Tá ligado? Ó, ó, é assim ó 4M no troque do jet Se o cliente, quem se torne é ti E quando jogou, joga pra trás, desce e sobe e se curou A cara tá pesada, desce e sobe e se ensinou Os meninos que me trouxe no auge Tá solido, tá pra trás, dos alge Passa a cara, pra frente, eu me pare de ver, eu me engano De boa, na sala, por fim, eu me engano, desce e sobe e se contrai Os meninos que me trouxe no auge Tá solido, tá lá, dos alge Depois que nós vamos ouvir, tá com os alge Os meninos que me trouxe, ó, eu me pare de ver, eu me pare de ver E eu vou rolar, eu só curtir Que hoje à noite, a 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 noite vai E eu nem me abenço, na trânsura, ó Hoje à noite, a 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 Marroja Olhogo Olhogo Legal Tô fazendo mal Um camarade não vai pra onde bora Pero isso mesmo Oh DJ Inesse Sabe aquelas minas cachorras ipronhas saber Então pode trazer Elas não só holes Lá no prato, o meu filho só já serve, então da cela A coisa de família sempre aqui na meta A valenda é só pegar aqui na celebra Que eu sou arco, adestrador de cadena Que eu sou arco, adestrador de cadena Nós pega, volta na cancha, depois solta na banhela Nós pega, volta na tcheca, depois solta na banhela Sabe, é como as meninas cachorras virando a sua terra Então pode trazer ela, que eu mando aí, tá A coisa de família sempre aqui na meta A coisa de família sempre aqui na meta A valenda é só pegar aqui na pele, essa pessoa Eu sou arco, adestrador de cadena Que eu sou arco, adestrador de cadena E só nem gosta de putaria Vai trazer barulho aí, que o bagulho é assim, ó Sexta-feira tudo acontece, promete, nós tá na bala Hoje eu vou lá com a procurada Não importa, não me esquecer, vai catuada Se tu vai, 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 vai Vem de vestido sem pauzinha, jogando na cara de uma louca Tá louca pra sentar na minha píota Tá louca pra sentar na minha piota Tá louca pra sentar na minha piota Tá louca pra sentar na minha piota Encosta, encosta, encosta na menina не da dança Encosta, 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 encosta a nariz e na minha dança Encosta, encosta, piroque, vai O mais coelho deu um papo, é só nessa gostosa O mais coelho deu um papo, é só nessa gostosa Tá louco, tá fazendo dança de rock Tá louco, tá fazendo dança de rock É assim, ó, é assim, ó O que tem três patrocina, então pode ser Senta pros travos de riqueza, não tem três patrocina, então pode me perder Senta pros travos de riqueza, senta pro riqueza Senta pro riqueza, puçando no sobredeiro Pusando no sobredeiro, vai sentar no riqueza Vai sentar no riqueza Vai sentar no riqueza Vai sentar no riqueza Deixa eu ir apoiar Ó, ó, ó Liberado Eu passei, ela ficou esforçada E perdi aquela forma de matar E vou acabar dividindo quem não quer nadar Mas eu não vou parar Não me perdoa ação Eu falo que parei, eu não sou o cartão Vai acabar com a moça de atenção Eu não vou me perdoa ação E perdi o tempo de criança Não há nada Não é muito desata Eu não vou me perdoa ação Eu não vou me perdoa ação Eu não sei lá Eu não sei lá, eu não sei lá Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá A cada um imagina o meu Todo dia em pé é o traje Esse menino sou Eu sou a bela O meu cilho foi a causa de que a bela Só de avistar com a mulher e a estrela Diz com a bela que eu sou a bela Acho que ela, o castelo da cintela 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 O bonde é da luxúria, o bonde é da ostentação Então é desse jeito que nós andamos de batom O bonde é da luxúria, o bonde é da ostentação Então é desse jeito que nós andamos de batom Acertei só Lá 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 Tô no vilão Que o tempo passa o bagulho, acabou tronjão E na vida que levou Vou te dizer O bagulho não é madeira, eu sou mal O bagulho de malote, botonso Não sei tocar de bom Não tem porquê entre essa vida e os que ficar Mas aqui é tudo bem, pela nossa família Mas o bagulho mudou O tipo de dois Já que falta de um bagulho, eu sou doido Daqui no meu irmão Mas aqui é tudo bem O bonde é da luxúria, o bande é da ostentação Lá 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 Tô tranquilo Oh, yes, no Ah, ah, ah Que ropa vou passar Que fofinha do rio, eu vou retentar Oi, menino, filhinha que vai ver Para a mulher e brinda mais o coração bater E para o mar, um reforço Que nunca tá sério, eu que vamo pra trás Eu vou vestir, eu vai copa, tá bom Eu fico tranquilo Era praia, na casa, na rua, só tá muito legal E por que falam, amor Da parte do pisco Vem, 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 ó Ó, ó Minha gasta tava bolada Com os problemas, com a minha sábia Não dá tudo de se desistir E nem quando tu chora Eu vim com o papo de futuro Pra você tranquilo Eu, ae, 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 ae Vai! Vai! Eu queria agradecer geral por curtindo o som E agora eu queria tirar aquela senhora pesada, tá ligado? Todos que podem fazer assim, vamos pra cima, tá ligado? Faz aí, o que vai tirar, tá ligado? E é nóis! É isso aqui agora, é a nossa educação Só temos que agradecer a Jesus que...